Esse é um trabalho de resgate das canções de Roberto. Agora estamos em 1970 com essa linda canção. Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim pro Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranquei pra mim Pois todo pronto destas mágoas Ainda irei juntar na estátua Do teu vida feliz Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Recordo a casa onde eu morava O muro alto laranjal Meu flamboyant na primavera Que bonito que ele era Dando sombra no quintal A minha escola A minha escola, a minha rua Os meus primeiros matricais Ai como o pensamento voa Ao lembrar Ao lembrar a terra voa Coisas que não voltam mais Meu pequeno cachoeiro Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Sabe meu cachoeiro Eu trouxe muita coisa de você E todas essas coisas O que fizemos a ver crescer E hoje eu me lembro de você Me lembro e me sinto criança Outra vez Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras E entre as serras Doce terra onde eu nasci Enquanto elas Divide as terras Doce terra onde eu nasci Da qual tem algum cachoeiro Que travesse Que travesse Que travesse Que travesse Que travesse Que travesse